Mãe, dão com sempre a porta, antes de dormir Dici como consegues, entrar no meu jeans Ele é atrevida, bem como mimimi Condiz, cândiz, ele é pésima, mentira, armadilha Ligue vem às 5 da matina Smoking, ela acaba minha vitinha Faço cash e com cash, ela alinha, ela ama essa vidinha Quero abusar do meu link, cartão com a Leopin Trapper muito busy, fiz dela minha business Bija game 2000 e Trinity You can't fuck with me Casa puxa em pedras roxas, eu tua puxa em pi Se eu não tenho cara de mister Por que que ela não me deixa dominar? E lá no Twitter, posta todo o peixe que investe Não sou do lean É só o capuz na estrada Playboy, mas nunca vês nada Foram duas coisas de lembrada Não tô mentindo Eu sou mulato Dizem que não presto A mãe vem de baixo, acredito é papo reto Onde for, se também for, lemme know Onde for, se também for, se também for, lemme know Muna é para dançar de vídeo Ela tá vivo A puxa em pi Invado aos meus sores, não que me deixa dormir Tengo sempre a porta Antes de dormir Diz como consegue Entrar nos meus dreams Ela é atrevida Nem como mimimi Não disse que não disse Ela é péssima, mentira É armadilha Ligue vem às 5 da matina Smoking, ela acaba minha vitinha Faço cash e com cash, ela alinha, ela ama essa vidinha Digo meu nome, ela já sabe quem é, nem pensa tuas vezes Eu quero uma shorty que não se importa com cash, pra reduzir os três Quando eu levo pra glow, eu vejo isso nito Eu tenho uma roda, benguela que eu toco a minha roda, o lupito Tem meu tofu, mas baby tem calma, hoje tá tudo Rui é mais velho, mas eu sou puro, yeah we going up, coisa da du Money com money, combina com tudo, não há limite Ela que é ruim é treme, é um nome estampado na city Eu não entendo porque, canco sempre a porta, antes de dormir Diz como consegues, entrar nos meus dreams Ela é atrevida, vem com mimimi, com disso que me diz Ela é péssima, mentira, é armadilha Liga e veja às cinco da matina Smoking, ela acaba minha verdinha Faço cash e com cash, ela alinha, ela ama essa vidinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí